E na PM você já passou algum aperto assim? Alguma situação? Não precisa nem ser de violência, pode ser até cômica, qualquer coisa. Na verdade, o estopim pra mim na PM, né, foi quando eu tava no pronto-socorro, eu tava paisana, né, sem uniforme, tava levando a minha filha do meio no hospital e um mala me reconheceu por conta de uma abordagem. E aí eu expliquei pra médica dentro do consultório, né, falei, olha, eu sou policial militar, eu tô aqui com ela, tem um rapaz estranho lá na recepção. Mas a gente te abordou alguma coisa? Não, ele ficou me olhando. Ele ganhou. E assim, a gente na rua, por mais que São Caetano seja tranquilo, tem as suas pecinhas, né? Mala é mala. É, e aí eu falei, olha, eu achei estranho a atitude dele, posso ligar pro meu marido e a médica super simpática falou, pode, expliquei pra ele. Falei, olha, eu tô saindo, vou deixar o meu celular no Viva Voz. Qualquer coisa, você corre pra cá, né, São Caetano é pequenininho. E aí ele falou, vou mandar uma viatura. Eu falei, não manda, porque se o cara tiver na dúvida, ele vai a certeza pra ele. Vai ser a certeza. É. E aí eu tinha um carro todo em silfumado, eu tava com a minha neném no colo, sempre armada, sempre na cintura, nunca tive o hábito de carregar a arma na bolsa. E ele me seguiu na hora que eu saí do hospital. Eu coloquei lá na cadeirinha, dei a volta no carro e fiquei olhando pra ele. Conversando, depois, com o sargento, pedi pra sair, porque naquela época eu trabalhava no status 3, né, base comunitária fixa. E aí ele falou, não, pode ir. Eu fui e consegui achar o rapaz. Eu reconheci ele por uma tatuagem na perna. Porque por posto, né, é muito difícil pra nós. E aí eu fui questionar ele por que que ele tinha ido atrás de mim e tudo. E justamente por conta disso, ele falou que eu fui grossa na abordagem. Ladrão de carro já, já tinha um histórico, tudo. E pra mim foi estopim. Aí foi quando eu descobri que eu tava grávida da minha terceira filha e decidi ficar interna. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar no fórum, na carceragem, e eu acabei indo pra lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí